O Flamengo goleou o Vasco 6x1 ontem no Maracanã de virada e após a parte do perfil oficial do rubro negro nas redes sociais ainda fez um trocadilho, uma piadinha, né? Tirou um sarro, fez uma gozação. Nação 6, também uma alusão aos seis gols marcados. Na coletivo técnico do Vasco, o português Álvaro Pacheco, que estreou, disse o seguinte O que eu tenho a dizer é pedir desculpas. O resultado aconteceu e eu sou o responsável enquanto treinador. Essa derrota é um peso. Foi algo que não queríamos ou pretendíamos. Não muda nada daquilo que vai ser nosso trabalho, disse aí o Álvaro Pacheco. Será que ele conhece bem o futebol brasileiro e a torcida do Vasco para falar isso que não muda nada? Estrear contra o maior rival e tomar de seis e ainda do Tite. Não sei não se ele vai ter vida fácil lá em São Januário. De qualquer maneira, ele foi homem pra caramba. Ele não foi lá, não, nosso time estava desatento, porque a zaga estava dormindo. Ele foi lá e falou, a culpa é minha. Bateu no peito e falou, eu sou o responsável. Agora tem. E na sequência, tudo bem que deu azar de estrear logo contra o Flamengo, que está crescendo de novo de produção. Mas tem que ganhar jogo na sequência, porque senão a turma derruba esse boné dele logo, logo. Ele veio pro Brasil em busca de marca, né? Já conseguiu a primeira. É a maior goleada da história dos dois confrontos. Aí você quebra o cara, pô. Estou sendo irônico, né, Tigrão? Seis a um é a maior goleada no clássico e está, né, está cravada na história do Portugui. É o seguinte, ele pelo menos foi sincero e honesto, não é? Porque era o que ele tinha que fazer mesmo, pedir desculpa e ficar quieto. Vai trabalhar pra tentar melhorar, porque não tem o que falar. Quando eu vi essa foto, eu achei que ele estava fantasiado do navegador português, que descobriu as índias, né? O Vasco da Gama. Então, já que ele era técnico no Vasco da Gama... Estima ele tem, né? Não, o cara veio fantasiado. Falei, bom, ele deve estar fazendo uma homenagem à origem do nome do Vasco da Gama. Quando jogava no Braga, ele jogava assim, de boné, pô. O cara é desse jeito. Agora, não vamos cortar logo o pescoço de ninguém, porque é o primeiro jogo, apenas um... Pra mim, é um acidente, né? Pegou o Flamengo inspiradíssimo. Pior que o Vasco saiu na frente, né? Saiu na frente e falou... Hoje é nóis, moçada. Daqui a pouco, veja o que aconteceu.